Ai, nossa, como eu sou desastrado. Nossa, a gente tá no ano de começar o vídeo. E aí, galera, tudo bem? Tudo legal? Então, bora começar mais um vídeo no canal. E hoje, galera, eu tô aqui no Maripé, junto com a minha amiga Júlia Cabeça de Vento. Ah, beleza, beleza. Oi, Julinha, dá um oi pra galera aí, ó, você tá bonita hoje, né? E aí, galera, você viu, tô, né? Tá estilosa. Tá estilosa. Tá mais que agora eu vou ficar mais bonita, pronto. Deixa eu ver. Cadê aí? Ah, misericórdia. Sai fora, menina. Gente do céu, do nada brotou o Ender Dragon aqui. O que que é isso, velho? Ah, o Ender Dragon, é, beleza. Vamos ver, então. Brincadeira. Mas é o seguinte, galera, hoje a Júlia e a Júlia estamos aqui no Minecraft porque nós iremos testar todas as habilidades dessa armadura do Avaritia e tentar matar o Dragone. Mas, olha, antes da gente começar, já deixa o like aqui embaixo porque é amarelão, porque é amarelão. Já deixa o like com o dedão e quem não faz parte da família mais bonita, incrível e amarela desse YouTube. Se inscreve agora no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Agora sim, então, bora lá. Tá certo, agora. Você tá rindo de quê aí? Nada não, nada não. Vai. Você tá... Vamos começar essa bagaça. Vamos começar aqui, ó. Ah, tu para, tu para. Já tomo. Que é o seguinte, nós estamos aqui com essa armadura e, ó, essa armadura é, tipo, muito forte. A gente pode até voar e tal. É, eu percebi. E aí, vamos ver, porque agora a gente tem que tentar ir pro Nether. Então, vamos aproveitar as nossas ferramentas e vamos procurar aqui Obsidian. Ah, faz assim achar. Obsidian é sempre bom. Então, vamos que vamos. Vamos procurar Obsidian aqui nesse negócio. Cara, essa picareta, ela é maravilhosa, né? Essa picareta é muito rápida, né? Olha isso, parece que tá no game mod. Não, é mais rápido, eu acho, que game mod. Nossa, é verdade. Olha isso, olha isso. É bem mais rápido. Ó, o zumbizinho aqui não tem pra ninguém. Você quer Obsidian, então, né? Ó, é Obsidian. Vamos procurar Obsidian. Eu já achei um monstro aqui, mas não tem problema. Um hitzinho já era. Inclusive, eu acho que até tem aquele negócio de... Aquele negócio que o... Que negócio? Achei de amante. Calma aí, calma lá, não me pressiona. Nossa, ele multiplica também os minérios, Júlia. É, multiplica. Caraca, eu consegui um monte de diamante aqui. É muito forte. Tá, eu encontrei... Eu encontrei lava. Já encontrou? Beleza. Encontrei, só que a gente não pegou balde, né? Vou pegar um balde aqui pra gente, vai. Ah, você quer... Para give... Arroba... A... Minecraft... Dois pontos... Water bucket. Pronto. Já vou lá em cima procurando alguma água pra gente. Já dei... Ó, já dei... E não, já dei já com água. Pronto. Tá. Com água aqui. Já vou fazer uma fonte infinita de água. Cadê você? Tô chegando. Vem aqui. Me encontre aqui. Pode dar TP. Beleza. Ó, me ajuda aqui a quebrar as obsidianas. Eu acho que vai ser uma tarefa meio difícil, né, Razor? É, eu tô meio difícil. Ai, caraca. Eu fiz besteira aqui. Pera aí, cadê que o meu lagou aqui. Ah, tudo bem, tudo bem. Beleza. Vamos que vamos. Quebra aqui. Quebra aqui. Quebra aqui. Tô quebrando um monte de obsidia. Ó, já tenho 15 já. Aí, cheguei. 15 obsidianas já tem. Nossa, ele quebra rapidão também, né? Nossa, quebra muito rápido. Muito rápido mesmo. Ai, ai, caramba. Beleza. Pô, agora sabe uma coisa que a gente não tem? Que vergonha. A gente não tem um cascalho. Um negócio de acender. Meu Deus. Ah, eu tinha visto ali. Pera, acho que eu... Ah, o objetivo é a gente testar a armadura. Então eu vou pegar aqui. Pode ser. Parra, give, arroba, a, minecraft, dois pontos, flint, calma aí. Como é que é o nome do negócio? A filha é boa dos comandos, ó. E, de, é no seu nome. Eu só dei o flint. Ah, eu vou dar o flint e o iron, pronto. Boa. Iron bars. Não, ingot. Pronto. Dê aí, só fazer. Bora. Vamos lá pra cima então, Razor? Bora. Vou começar a subir aqui, ó. Nossa, essa cara aí tá muito maneira. Vamos subir lentamente aqui. Com tranquilidade. É. Lentamente. O que é isso? Cheguei. Ah, saí dentro de um rio. Vai, vamos fazer então agora o nosso portalzinho. Portalzinho. Um, dois, três, quatro. Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E agora fecha aqui. Prontinho. Vai. Vai, você acende pra gente? Vou ativar. Prontinho. Vamos lá pro Nether. Uou. Boa. Vamos ver o que vai ser da gente no Nether, hein? Eu tô com os olhinhos aqui do Ender, pra depois a gente procurar também o portal. Boa. Eu também tenho o olho do Ender e a gente vai lá e procura depois. Boa. Estamos aqui. Algum monstro por aqui, pra nos enfrentar. Pelo bicho não. Pode vir, rapaziada. Cadê vocês? Eu vou arrumar a treta com o Zombie Pigmas. Nossa. Sabe que vai vir todo mundo, né? É, então. É isso que eu quero testar. Ih, eu bato. Ele já morre. Deixa eu dar um tapinha. É fraquinho. Eu vou dar um tapo nesse daqui também, ó. Ih, ele nem me bate, parece. Ele nem bate quando você tá com essa armadura. Bora, senhor Zombie Pigmas. Vamos brigar, vamos? Você tá aqui no Nether também? Tô. Tô brigando com alguns aqui, ó. Tá todo mundo saindo fora. Eu bati nele. Aí eles vêm todos pra cima de mim, mas eles não me batem. Eu tô achando que é por causa dessa armadura, Razor. Ah, eles devem ter medo, né? Deve ter. Eu penso assim. Uau, a Júlia e o Razor estão muito... É, é armadura que bota medo. Eu tô com medo do negócio, que eles não brigam comigo. É sério. Ah, dá pra nadar na lava também, não dá? Dá pra nadar na lava. Vamos ver o que tem lá debaixo da lava. Eu tô ouvindo barulho de ghast. Queria achar um ghast. Vamos pegar ele. Cadê o ghast? Eu tô ouvindo barulho não, vida. Ele sempre fica voando por aqui, assim, ó. Pelo altão. É, então. Se eu correr aqui, se eu achar ele, quem achar ele primeiro a avisa? Um hitzinho já mata o Zombie Pigmas. Ó, se você achar ele primeiro, você avisa, tá? Tá. É, mas eu acho que não tem, não. Eu acho que eu tô confundindo os barulhos. Ah, tem um Magma Cube aqui. Opa, deixa eu ir pra aí. Magma Cube. Ó, esse aqui é chato. Ó, mas tá vendo? Eles não dão dano, eles nem batem. É, eles com paradinho, ó. Ó lá, eles só ficam em volta de mim, tá vendo, galera? Vai, ó. Vem brigar agora, vem. Vai. Vocês fizeram eu passar a raiva com vocês durante todos esses anos de Minecraft, agora vocês tomem aí, ó. É, tá vendo? Ai, ai. Vamos procurar o portal do Pink e achar o portal do Pink é chato, hein? Bora. Vamos tentar encontrar quem demora mais. Então, aqui no Nether, a gente já resistiu facilmente. Não tem problema. É, ela aqui no Nether, ela é a melhor armadura que tem até agora. Ó, aqui tá de noite. Ó lá, zumbi. Ó lá, o zumbi só chega perto de mim, mas ele não me bate, não. Vem cá, senhor zumbi. Vem, Creepers. Ei, você quer começar a procurar eles? Vamos procurar, vai. Vamos procurar o portal, galera. Deixa eu pegar aqui o olho do Finn e vamos ver pra que lado que eles estão mandando a gente. Pra lá. Beleza, eu vou procurar aqui e aí você dá tempo em mim, beleza, Razor? Beleza. Pode ir indo. Pra lá, pra lá. Mais pra lá, mais pra lá, mais pra lá. Vamos lá, vamos ver. Mais pra cá. Tô, tô procurando. É que às vezes ele pode estar bem longe mesmo o portal. Imagina isso aqui. Sem essa armadura de poder voar, ia ser complicada. Ó, tô tacando os olhinhos tudo pra cá, tendo todo mundo pro lado, ó. É. Aí como é que ele fica escondido lá embaixo da terra, não é? Sim, fica escondido embaixo da terra. Então tá. Nossa, eu já vim bem longe, já passei por um monte de bioma e até agora nada. É a armadura que é sinistrona mesmo. Pra lá. Aí se eu vier pra cá, ela cai aqui? Não, ela tá indo pra lá. Vamos ver. Acho que eu encontrei, hein? Já? Deixa eu dar um game module 3. Eu acho que eu encontrei. Deixa eu dar TP. Deixa eu ver, se eu não me engano, tá aqui pra baixo. Ih, não tá aqui embaixo, não. Ou tá? Tô entendendo, não, esse negócio. Tá pra cá mesmo? Achei, achei. Acho que eu me enganei. Não tá, não. Deve estar mais pra lá. Mas tem uma mina enorme aqui. Não, tem uma mina enorme aqui. Pode ser que esteja aqui. Calma aí. Ah, tá aqui embaixo. Já? Mentira. Deixa eu ver. Tá, achei. Ó, a fortaleza aqui. Só falta achar o portal, galera. A fortaleza tá aqui. Eu não tô vendo o portal ainda, não. Ah, eu também não. Calma. Caramba. A fortaleza tá aqui, já. Você sabia que essa picareta quebra até madeira, terra e tudo? É? Caramba. Ali, encontrei o portal. Boa, pode dar TP. Tá. Pode dar TP. Aqui, survival. Boa. Boa, cheguei. Tá aqui, vamos só ativar. Nossa, a gente vai só precisar do domingo agora, né? Isso. Aí, coloca. Tem que colocar tudo aqui. Virado pro lado certo. Tem que ser, hein? Aê. Eu já sabia isso. Eu queria ver se você tava atento, entendeu? Ah, sei. Vai, vamos lá. Tu pulou? A gente tem que derrotar o Ender Dragon. Caraca, mentira. Deixa eu ver como é que ele vai ser agora. Olha aqui, ó. Ó. Onde você tá? Toma essa. Já subiu. Os Endermans nem conseguem. Júlia, olha lá ele. Isso. E ó, acho que a gente nem precisa derrotar as torres, viu? Quer ver? Eu vou dar um hit nele. Vai, dá um hit. Vamos ver. Corre não, Zé Ruela. Ele tá correndo. Ele sabe que ele tá lascado. Nossa. Tá vendo? A espalha é muito forte. É. É um hit só. Caraca. Não precisa nem dar torre. Já acaba com ele. Mano, ela dá... Olha isso. É dano infinito que ela dá. É, pois é. E olha a chuva de XP aqui embaixo. Ganhamos. Já era. Zeramos o Minecraft, razão. Com a armadura e com os itens mais fortes. Dois segundinhos. Mas enfim, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que todos tenham gostado. Quem gostou, não esquece de dar muito like nesse vídeo aqui. Compartilhar pra todo mundo pra gente chegar logo aos 700 mil inscritos. E é isso. Um beijão. Valeu, Julinha. Dá um tchau pra galera aí também. Tchau. Tchau, tchau. Gente, agora que o vídeo acabou, eu queria falar pra vocês assim que nenhum desses outros dois também tá aparecendo agora aqui na tela. Esses vídeos estão muito legais. E se você não for inscrito ainda no canal, já se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Valeu. E aí